Olá turminha do terceiro ano, hoje a nossa aula é de matemática e nós vamos aprender um assunto novo, prova real da adição e da subtração, para você resolver uma continha e depois saber se ela está correta, você precisa tirar a prova, vamos lá aprender com a tia, como é que fazemos esse processo, preste muita atenção, sabemos o seguinte, que na adição existe o sinalzinho de que? Mais, primeiro temos a Bete para explicar como tirar a prova da adição, a prova real, vamos lá, nós temos aqui uma conta de mais, preste atenção, nós temos 345 mais 34, olha só que tia fez, 5 mais 4, 9, 4 mais 3, 7, como aqui não teve nenhum número, repetiu o 3, resolveu a conta de adição e agora vamos saber se ela está correta, então nós vamos tirar a prova real, observe como fazer, a prova real da adição é o inverso, você vai fazer a subtração, o contrário, olha só, você vai pegar essa primeira parcela, olha só, observe, você vai colocar aqui, 300 de 45, vai pegar a última parcela que é o resultado, olha só, olha só, olha só, agora você vai fazer a subtração, a conta de menos para tirar a prova real, para saber se a conta está correta, vamos lá, aí você vai observar, 9 menos 5, vai ser o que? 7 menos 4, 3, 3 menos 3, 0, né? Então você vai observar se deu certo o resultado, olha só, esse resultado aqui tem que dar igual com essa parcela, então a conta está correta, você fez a adição e para tirar a prova real, você fez uma subtração, já aqui é um pouco diferente, por quê? Nós temos aqui 3 parcelas, vai ficar um pouco difícil, mas preste atenção, aqui nós temos 2 e aqui 3, vamos lá, é 6 mais 5, foi 11 e 11 mais 4, deu 15, subiu o 1, 3 mais 3, 6, 6 mais 1, 7 e 7 mais 2, 9, coloquei o 9, aqui repetiu o 7 certo? Porque não tinha nenhum número para somar, fiz a adição, agora nós vamos tirar a prova real, observe que aqui nós temos 3 parcelas, olha como vai ser, você vai precisar fazer 2 pontinhas, uma de mais e uma de menos, para saber se essa conta está correta, olha só, agora vamos para a prova real, aqui tem 3 parcelas, observe como vai ser, é um pouco diferente, olha só, vou colocar essa primeira parcela e a segunda, observando, sempre da unidade para a dezena e vou somar para ver se ela está correta está corretamente, vamos lá, ó, 4 mais 6, 10, vai subir o 1, 3 mais 3, 6 mais 1, 7, vou repetir o 7, e a Elisabeth fez uma soma, porque aqui tem 3 parcelas, agora nós vamos fazer a subtração para ver se a prova real está correta na pontinha, agora você vai fazer o seguinte, vai pegar esse resultado, coloca aqui embaixo o resultado da pontinha, ó, vamos lá, e vai pegar esse resultado, colocar aqui em cima, vamos lá, 795, e agora você vai ver o seguinte, aqui que a Elisabeth trabalhou, essa primeira parcela e a segunda, e essa, ó, eu separei, para quê? Quando eu fizer a prova real, eu vou ver qual vai ser o resultado que vai dar da primeira pontinha, vamos lá, vamos lá, agora é de menos, ó, observe, 5, não é 5, menos 3, é 5, 9, menos 7, 2, olha só, observe o resultado, eu resumei essa parcela, trabalhei com essas duas, fiz uma adição, peguei o resultado, ó, e fiz a subtração, agora sim, a pontinha está correta, eu tirei a prova, esse resultado, ó, deu igual a 25, tá certo? E agora nós vamos ver como é a prova real da subtração, isso aqui tudinho foi a prova real da adição, agora vamos para a subtração, 9, menos 4, sim, 7, menos 3, 4, 8, menos 4, 4, a pontinha foi resolvida, agora vamos tirar a prova da conta de menos, que é o contrário, você vai fazer a adição, olha só, olha só, você vai pegar essa parcela, colocar aqui, essa aqui, o resultado da curtinha, e agora você vai somar, porque é o inverso, quando é a adição, para tirar a prova, faz a subtração, e quando a pontinha é de subtração, você vai fazer a adição, para saber se ela está correta, vamos lá, 4 mais 5, 9, 3 mais 4, 7, 4 mais 4, 8, olha o resultado, na primeira parcela, então ela está correta, reta, beijo e até a próxima!